Lucas Renner de Freitas Santos, de 21 anos, foi morto na tarde de terça-feira em uma ação da Polícia Militar para prender um grupo de assaltantes em Rondonópolis. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe da Força Tática estava em diligência atrás dos suspeitos de terem cometido um roubo no domingo. O local já era conhecido pela equipe, já que no dia do crime conseguiram prender um dos criminosos no local. Outro envolvido seria Lucas. No dia, ele conseguiu fugir pulando os muros das casas vizinhas. Porém, na terça-feira, quando os policiais chegavam na casa, foram recebidos atiros por um suspeito que fugia pela lateral. A equipe da Força Tática revidou os tiros e acertou o suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e confirmou a morte de Lucas ainda na localidade. Com ele, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .38. Ele estava em posse de uma bolsa de viagem cheia de roupas, dando indícios de que iria fugir da localidade. Lucas fazia uso de tornozeleira eletrônica e possui várias passagens criminais por roubo.